Fala galera, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark, galera, a gente tá aqui com o Guns of Boons E mano, vamos de tiro, galera, vamos ver o arsenal aqui, se a gente consegue melhorar um pouco Hum, galera, o fuzil Equipado aqui, do coveiro, top, mano, top 2650, a gente tem 8.638 O que que você acha, galera, o que que você acha de poder? Nossa, aqui o 340 Hum, 6.400 O espingarda, mano, se dá pra gente pegar alguma coisa O fuzil aqui, ó Cara, eu quero essa fatiadora Ela tá muito cara, mano, muito cara Então, mano, teste grátis Vou testar não Vou jogar aqui mesmo, vamos jogar uma missão aqui, galera Vamos ver se vai dar bom Só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, desce aqui, se inscreve no canal E fazer parte da família Shark, tem Tem vídeo todos os dias aqui no canal do Shark Tem sempre uma live de Free Fire também pra você E sempre um vídeo novo, galera, aqui Cara, eu tenho certeza que você vai curtir algum vídeo aqui Se não tiver nenhum vídeo no canal que você gosta Se você gosta de algum jogo, quiser ver no canal Deixa nos comentários que eu trago pra vocês Beleza? Então, só vamos aqui, galera Vamos ver Beleza, mano Tá recaigando ali 5, 4, 3, 2, 1 Vamos lá, vamos ver como que a gente sai aqui Isso é da hora, mano Tem que defender aqui o ponto Caraca, mano Nossa, eu tava jogando Free Fire, velho E é bem diferente de sensibilidade, mano Bem direto, já Ah, deu nem tempo, mano Nossa, que diferença de jogo, mano Muito, muito interessante E agora ficou mudo Nossa, velho Esse cara também tá top, hein Ó, a vibra Vamos fazer isso Vamos buscar esses caras Você é da frente, mano Você é da frente, parceirinha Não vai ter que ter他的 Esse cara tá top, hein Olha só Vou ver chamada Faz Why VCar Vocês Ele tá atirando por cerca, né? Sim não, toda hora levando face Bom, levei ali O Ui tá dando dano em mim, deixa eu tentar recuperar aqui Na cabeça, hein, filho? Na cabeça, parceiro Deixa eu vir aqui, o cara tá aqui Mano, não tá saindo o som da bala, velho Que que é isso, mano? Vai dar bom, vai dar bom A gente passou a 724 aqui, a 418 Não sei por que bugou o som da bala Tchau Uuuu, mano De assistência ali, cara, deixa eu levar Toma, tem mais um aqui Tinha sim, tinha sim Cadê? Apareceu lá em cima Tô muito meado, velho Cadê? Cadê? Cadê esses caras? Acabou, acabou, mano Acabou só por que eu ia levar aqui, galera Ficamos sem som, mas deu bom, mano Acabei levando só 4 ali E 3 assistências Mas a gente ganhou a partida Pelo menos isso, mano Em 2007, a 5163 Consegui uma graninha ali Ó, consegui mais pontos, mano É isso aí E cara, jogando free party Ó E depois a gente jogar ganho Bom, os caras É muito foda Sensibilidade muda demais, mano Beleza, galera Ganhei uma mira perfeita ali Nossa, mais dois dele Eu consigo escapar A set top, galera Bom, dessa vez vai ser um vídeo Foi, não, né Vai ser não Foi um vídeo bem rápido, galera Tá reivindicado Ah Vou ficando por aqui Se eu for de coisa, figuras Vou resolver o que deu Esse pau no som aqui Que não tá sendo som do tiro E então Vou ficando por aqui Com esse vídeo, galera Se curtiu, deixa aquele like Se você joga o seu fibus E curte alguma arma Fala aí Que eu posso fazer um teste Grátis aqui E trazer ela aqui Pro canal Pra gente jogar junto Pra vocês verem como é Que é Beleza, galera Até o próximo vídeo, então Valeu É nóis E fui